Oi, gente! Tudo bem aí, amigo? Amiga do Arte que Faz? Bem-vindo! Todo mundo, sejam muito bem-vindos! É mais uma tarde de live, né? A gente vem sempre com muita alegria, muito carinho. Sexta-feira, pra quem já passou a semana toda com a gente, muito obrigada. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo também, muito obrigada, porque hoje, olha só, ó, ó, ó que delícia quem tá aqui comigo, de novo com a gente. Sou muito fã, Luciana Camilo. Sou muito fã, imagina! Sou muito fã, essa talentosa, linda, querida aqui, da Craft Make, que, ó, já veio aqui, acho que você já participou umas três vezes já, nossa super parceira, sempre faz sucesso porque traz os carimbos marcadores, é que facilita a vida de todo mundo, tem esses modelos maravilhosos, e hoje, trouxe Natal pra gente! Bem-vinda, Luciana Camilo. Obrigada! Depois dessa apresentação, né, eu vou dizer o quê? Ai, linda, vai ser tudo isso mesmo. Obrigada! E agora com a Craft Make, a gente desejou sucesso e tá vendo que tá cada vez com mais sucesso mesmo, porque vocês fazem uns modelos que têm agradado demais, né, que nem pro Natal agora, esses modelos pra fazer qualquer tipo de coisa, né, pra porta guardanapo... Pra tudo que você imaginar, assim, a cabeça... Quem trabalha com artesanato, a gente olha o negócio e a cabeça já começa, né? Então, pode fazer porta guardanapo, pode fazer detalhes pra pendurar na árvore de Natal, pode decorar caixa, suplá, bandeja, caixinhas pra presentear, assim... Muita coisa! As próprias ideias que eu vim dando ao longo do ano, a gente pode adaptar pro Natal também, né? Sim! Olha lá, o Marcelinho tá mostrando de pertinho esse aqui, deixa eu ver se tá mostrando... Então, tem a bolachinha, né, o ginger, não tem? Não! Olha, gente, que chique que fica você fazendo um porta guardanapo, na... como ela vai fazer também, tipo uma bandeja que fica como mesinha de canto, né? Isso! A ideia dessa bandeja, o que que acontece? Hoje em dia, é... a questão, assim, econômica e questão de espaço também, a gente não tem muito espaço pra guardar um monte de coisa, né? Aí o que eu pensei, eu tinha... e eu gosto muito de aproveitar, essa mesinha tem história também, a mesinha que a gente postou aí na... que vocês postaram, inclusive, também. Era uma mesinha de ferro que era pra colocar vaso, sabe? Aí eu mandei cortar um MDF em cima, restaurei ela, pintei... Sempre dá um jeitinho! É, e usei a... e meu sogro que me mandou, é! Vamos mostrar pra vocês... Gente, pra vocês acompanharem essa live que tá show! Muita coisa com os marcadores, carinho! Eu mandei... eu pedi pra cortar um MDF... Onde? De 40 milímetros... de 40 centímetros, né, ó! E fiz um tampo de mesinha, então ela tem o pé, só que eu também coloquei pezinho nela, olha ali, ó! Tá vendo o pezinho? E olha o close, tá? Muito lindo! É, eu coloquei pezinho porque, assim, se a gente não tiver o suporte, como eu tenho esse suporte de ferro, a gente pode colocar ele sobre a mesa, né? E aí ele pode servir de centro de mesa... Imagina no Natal colocar umas frutas frescas, ou uma sobremesa bonita, ou umas velas pra decorar, né? Nossa, centro de mesa, esse aqui tá maravilhoso! Lindo, né? Mas você vai ensinar pra gente também esse efeito aqui? Vou ensinar o mármore também... Não parece mármore mesmo, gente? É lindo, né? Ela vai ensinar pra gente também! E aí, ó, nessa mesma ideia, a pessoa pode criar o suplá, que é esse outro menorzinho aqui, né? O suplazinho... E aí, ó, eu coloquei até uma coroinha aqui na frente, que pode substituir também por alguma coisa de Natal, e aí ele fica assim pra frente, com o prato, né? E tem a outra aqui, que é uma bandeja menor, que é a filinha da bandeja grande aqui que a gente... Sim! Olha lá, a gente vai aprender esse efeito mármore, né? Como usar os carimbos marcadores da Craft Make, esses modelos de Natal aí, então é tudo novidade que ela trouxe hoje pra gente aí, então já tá fazendo sucesso, né, Lu? É isso mesmo! Aí, ó, o diretor colocou a mesinha, tá vendo? É aquelas mesinhas antigas que colocam vaso... Sim, ó! E aí eu pintei ela da cor do que predomina aqui no suplá e reaproveitei, vou usar ela de cantinho de mesa. De repente, colocar uma... balde de gelo com champanhe, com vinho, né? Pra deixar num canto da casa... Flores também, flor de Natal, né? Bom, vocês já viram que tá imperdível, então vamos começar agora já a curtir e a compartilhar chamando os amigos. Chama todo mundo aí dos grupos de vocês pra assistirem essa live aí sensacional, ó, que ela tá lançando aí os carimbos da Craft Make, motivos natalinos aí de Natal. Então, ó, curte, compartilha e comenta que quando ultrapassar, 50 mil pessoas de alcance, como sempre, vai ter presente da Craft Make, da Lu Camilo pra quem for sorteado, né, Lu? Isso mesmo, vai! A única regra é que mora aqui no Brasil, né, você mora no Brasil, pode participar. A gente manda pra qualquer cantinho. Isso, ó, tem um link aqui no título da live, você clica. Aparece um cadastro bem facinho, você preenche e pronto, fica esperando aí. Quem sabe hoje, sexta-feira, não é seu dia de sorte, né? E, ó, pode escrever aqui se tiver dúvida, né, Lu? Pode, a Lili vai lendo as dúvidas. Se tiver alguma aluna minha aí, já coloca que é minha aluna pra Lili saber que vocês estão aí me acompanhando, hein? Isso, pode mandar beijinho, pode mandar coração pra Lua, que Craft Make que a Lu merece. Ó, Lu, quando você quiser. Ó, e vamos começar, então? Vamos começar pela tinta, pra gente fazer o passo a passo pra preparar a peça? Então, a gente primeiro vai preparar a peça, tá? Tá. Então, eu trouxe aqui pra vocês uma... mais ou menos o passo a passo de como eu trabalhei. Tá. A gente vai aprender muito, hein? Vai, tem bastante coisa. Esse efeito é demais. Aqui, ele já tá preparado pra gente aplicar o... 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 E aqui, ó, ele tá até meio sujinho, que ele viu no carro. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz as marcações, tá? É importante fazer essas marcações, porque se vocês... é, depois... não sei se vai lembrar, deixa eu mostrar aqui. Ele tem essas pérolazinhas que eu coloquei, ó. Ah, é? Só que se a gente não fizer a marcação prévia, a gente vai trabalhar cego aqui, e aí vai ficar tudo torto, tá? Então, como que eu faço isso aqui? Eu gosto de ter peças redondas de tamanhos diferentes pra poder marcar e eu usar de gabarito. Ó, aqui, por exemplo, tá com mármore, é uma guirlanda, ela já tá preparada aqui, eu vou fazer uma guirlanda depois, mas eu uso ela como base pra fazer a marcação, pra saber onde eu vou aplicar tinta, onde eu vou aplicar mármore, o que eu vou fazer, o que. E como que eu marco isso? Eu pego... eu tenho esse aqui, ó, que é de tirar cutícula, sabe? Mas eu tenho ele só a parte da nota, que tá até sujitinho, tal. Sim. Eu marco ele assim, ó, forte, devagar, né, vou marcando ele em volta, faço todas as marcações que eu preciso antes de começar a pintar. Ah, tá. Tá? Quando eu faço isso, eu meio que corto o MDF, então, mesmo que eu pinte em cima, essa marcação, ela vai continuar. Tá. Tá? Então, é importante pra gente limitar onde vamos trabalhar com mármore e onde a gente vai trabalhar com o extenso ou alguma outra decoração que a gente queira fazer. Então, o primeiro passo pra gente fazer o mármore é assim, ó. Eu tô trabalhando com a... o mármore... Eu vou trabalhar com essa cor aqui, que é o mármore travertino. É o mármore... Líquido, chama. Líquido da Glitter, né? Da Glitter. Isso, a Glitter agora, pra quem não sabe, mudou de nome, ela chama Gliarte. Gliarte. Isso. E esse é o produto que a gente faz o mármore. Normalmente, quando a gente trabalha com mármore e com uma tinta PVA fosca de fundo, a gente prepara a base com goma laca ou com selante acrílico. Tá. Tá? Como eu vou trabalhar com uma tinta metálica de fundo, não precisa aplicar nada pra preparar madeira. Tá. Por que tem que preparar madeira? Porque senão ele pode amarelar. Certo. Tá? Então, assim, eu vou passar uma de mão de bege antigo e depois eu vou vir com uma de mão de uma tinta metálica e a tinta metálica ela vai selar e aí não precisa passar nenhum selante antes. Que legal. Tanto a gente queria aprender esse efeito aí, ó. Né? Esse mármore líquido. Gliarte, né? Que era a glitter que agora é Gliarte. A gente tem que lembrar sempre isso, né? Gliarte. Ó, eu vou fazer aqui no MDF. Vou preparar a superfície pra vocês entenderem como é que funciona. Eu vou aplicar aqui. Opa. Uma de mão do PVA fosco bege antigo. O bege antigo é esse aqui, tá? Tá. O número dele é o 097. Tá. PVA fosco. Isso. PVA fosco. Vou aplicar uma de mão. Hum. E sabe o que é interessante do mármore líquido? De acordo com a cor que você trabalha de fundo, ele fica com a cor do mármore diferente. Ó. Esse aqui, por exemplo... Passa mais escuro, né? Esse aqui, por exemplo, ó. Eu usei uma cor que chama porcelana. Olha como é que fica diferente o efeito do mármore. Dependendo do PVA que você passar... Dependendo da cor de fundo que você usa, você muda a cor do mármore também. Então, é legal que você não precisa ficar preso só a um tom, a uma cor, né? E você vê, é um efeito que é um produto, né? Que você usa, sabendo usar corretamente, você já dá esse efeito bonito, né? Isso. Isso mesmo. Muito legal. Ó, todo mundo que tava querendo aprender, vamos aprender aqui, né? É. O efeito mármore. O efeito mármore sempre faz sucesso. Todo mundo gosta do mármore. E essa cor, ele tem três cores, ele tem o preto, o branco e o travertino. Essa cor que eu vou usar o travertino é a minha queridinha. Hum. Porque ela é super versátil, ela combina com tudo. É a que você mais usa. É, eu faço com rosa no fundo, faço com verde no fundo, tudo fica bonito com ela, é a que eu mais uso. Olha, o pessoal tá enchendo a gente de coração, muito obrigada, mas continuem compartilhando que a Saúl tá show, ó. Vai aprender, vocês vão aprender o efeito, a gente vai aprender o efeito mármore e também usar os carimbos marcadores que são sucessos aí já, lançamento de Natal, tá bom? Isso aí. Ó, eu vou aplicar, vou secar com o secador, todas as etapas, a gente precisa ficar bem seca, né? Porque se a gente vir com o mármore e a tinta de baixo tiver fresca, a gente vai arrastar a tinta, a estrada, a estrada é uma base, E uma de mão, né? Uma de mão, ó. Essa tinta, eu não apliquei base, não apliquei nada. Olha como que tem cobertura boa. Já ficou, cobriu tudo, né? Cobriu tudo. É, a cobertura é muito importante, né? Você vê, já facilitou agora. Agora eu vou trabalhar com uma cor que eu gosto muito, quando eu trabalho o mármore, eu gosto, o mármore é essa cor travertina, eu gosto muito de trabalhar com essa cor off-white, ela é metálica e ela dá um efeito bem elegante pra peça, ela combina com tudo, qualquer decoração, você vê, você pode fazer Natal, pode fazer qualquer ocasião que você for decorar com essa cor, ela vai ficar coriga. É super coriga. Coriga, né? Que legal esse mármore e a Cida acima, só vai, isso aí, a gente tá aprendendo, Cida. Ele é lindo, gente. Compartilha com as amigas aí o vídeo pra todo mundo aprender. Agora, quem preferir pintar com um rolinho de espuma também pode, tá? Não tem problema. Esse aí é um pincel macio? Esse aqui é um pincel macio da Condor, que eu tô usando é o 284, número 20, tá? Sim. Precisa ser pincel macio pra pintar, principalmente com a metálica, porque senão a gente cria veios ao invés de pintar, né? Marcelinho, tá aqui? Tá sim. Tá quietinho hoje, né? Ah, todo mundo perguntando, o Rodrigo Fragoso falou, o Marcelinho sempre atento pra nos mostrar as imagens, só não nos mostra a sua noiva, que é a noiva mais famosa do país. Beijo, Rodrigo. O dia ele mostra, sim. Ô, Lili, você conhece a noiva dele? Conheço, ela é um amor. Ah, então ele tem noiva mesmo, eu achei que era brincadeira. Não, ele tem, ela é um amor, ela é uma graça. Nossa, a Carol. Marcelinho, eu vou aprender a fazer esse efeito, eu vou usar o mármore líquido da Gliarte, vou fazer uma bandeja maravilhosa pra te dar de presente de casamento, não é nem choval, tá? Obrigada, esse é presente. Esse é presente. Tá, Lua, eu tô aprendendo aqui com vocês. Coitada, esse cara não vai casar nunca, eu tô vendo. Não vou, não vou. Marcelinho, eu tenho uma coisa pra te dizer, você não vai casar. Dependendo da Lili. Esses produtos que facilitam, é isso que eu não faço? Faço. A Lola vai ficar seu pelo velho ali. Eu não sabia que ela chama a Carol, ela tem nome, gente. Tem aonde? Carol. Aí seca, não esquece que ela. Aí vamos secar e a gente já vai aplicar o mármore. Vocês vão ver que fácil. O mármore, ele é uma tinta que ela tem algumas peculiaridades, ela não é uma tinta níquida, fluida. Ela é uma tinta que ela vem em pequenas capsulazinhas. E aí a gente vai trabalhando com ela e vai espalhando. Vocês vão adorar conhecer o produto. Não esqueçam de ser padrante, eu não esqueço. De cabeça, vocês vão arrastar a tinta, tá? Ah, cheguei atrasada, mas estou aqui. A Patrícia Fonte. Oi, Patrícia. Beijão, Patrícia. Sou do Rio de Janeiro e aluna toda semana da Lua. Olha lá. A Patrícia Fonte, é do Rio mesmo. Beijão. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente, viu? Beijão para vocês. Agora, deixa eu ver o que eu coloco aqui. Agora é bem importante ter o utensílio certo para aplicar o mármore líquido. Ele é um produto que não se aplica com pincel. Tá. Ele se aplica com espátula. Eu gosto muito dessas espátulas da Condor de plástico, que elas, assim, você pode usar um palitinho de sorvete quem não tiver espátula? Pode. Mas por que da espátula ser muito melhor? Porque ela tem essa inclinação que ela facilita a gente a espalhar o produto. O palitinho a gente tem que ficar trabalhando com ele na mesma posição assim e ele fica mais difícil de trabalhar. Aí você faz manusear, né? Pela inclinação da espátula ela facilita espalhar o produto e fazer a técnica melhor. Entendi. Pro meu gosto, tá? Olha, dá pra mostrar. Vira pro Marcelinho pra vocês verem a textura, olha. Tá vendo? Como que você falou nas cápsulazinhas, né? Isso, são cápsulas, ó. Elas são envoltas em um gel e esse gel é que mantém ela encapsulada, tá? Então, antes de usar, vocês viram que eu dei uma mexidinha? O que que eu fiz? Foi envolver o gel nessa tinta e aí eu vou colocar ela na superfície. Não precisa de muito também, tá, gente? E, ó, esse marronzinho aqui Você vai espalhar? É, eu prefiro começar com o marrom, ó. Vou pegar mais marrom aqui. Você pega, né, as partículazinhas? Isso, eu pego as partículas marrom primeiro porque eu gosto de começar com o desenho do marrom. E eu trabalho, ó, tá vendo? Porque é importante a espátula. A própria inclinação da espátula vai te ajudar a fazer a técnica, ó. Nossa, ela já ajuda demais. Já vai fazendo o trabalho certinho. Nesse caso, se for aquela que a gente fala, né, do rocambole, a faquinha do rocambole, não? Não, não, porque ela tem dentinho, ela não vai ajudar muito, não, tá? Então esquece, tem que ser assim, uma espátula que facilita muito. Isso, as espátulas da Contour são bem baratinhas. Sim. E assim, como a gente usa também para aplicar o vidro, como vocês vão... É bom ter. É bom ter. Tem uma guardadinha em casa. Elas são baratinhas, né? E aí, olha, conforme esse líquido aqui, o estúdio, como está calor, conforme vai secando, a gente vai conseguindo espalhar melhor e ela vai mesclando uma cor na outra. Está vendo? Ah, olha lá. Aí, no rótulo do produto, eles falam assim, ó, para a gente dar uma secadinha. Se você olhar, olha, Lili, está vendo que está úmido de fundo? Sim, sim. Esse líquido, a gente vem com o secador, dá uma secadinha de coisa de 30 segundos, bem pouquinho, para terminar de espalhar o produto, tá? Ó, no que tem o sofrador, daí já é muito quente, né? Porque você é secador. O sofrador é coisa de 5 segundos, 10 segundos, assim, bem... Porque o que acontece, se você secar todo o produto, você não vai conseguir mesclar as partículas direitinho, aí ele vai ficar muito marcado. Mas é uma questão de gosto também, tem gente que gosta dele mais marcado. Eu gosto de espalhar melhor o mármore, para ele ficar com mais efeito de mármore, tá? Tá lindo. André, a Braga, que efeito legal! Eu feito mármore, usando mármore líquido da Gliart, ó, que lindo. Ó, se vocês olharem contra a luz, eu não sei se vai dar para pegar isso, mexe assim, vamos ver se dá. Tá vendo que está seco? Não está brilhando o fundo. Sim, não está, não está. Então, por eu saber que o fundo não está brilhando, mas como as partículas são grossas, e esse secador que eu pus, não foi suficiente para secar ele. Ó como ele facilita agora para a gente mesclar as cores. Então, esse aqui é o gran finale da técnica. Dá uma breve secada e aí a gente vem com a espátula, termina de assentar essas partículas para elas não ficarem com grumos para cima, né? E aí a gente espalha bem o produto. Se vocês notarem, eu estou puxando ele na diagonal. Eu gosto em todas as minhas peças de trabalhar nesse sentido, porque se trabalhar assim ou assim, vertical ou horizontal, não fica parecido com a pedra de mármore. Se você olhar o mármore, ele é bem irregular, né? Então, assim, eu gosto de puxar ele em uma direção diferente, dar que os olhos vão olhar a peça para a gente ter a impressão de que é realmente o mármore, para não ficar aquela coisa... Exatamente, para não ficar aquela coisa muito certinha, tá? Então, essa é uma dica que eu dou também bem importante. Feito isso, a gente vai deixar secar, eu vou deixar secar aqui, para no final a gente aplicar o vidro glitter, tá? Que é um produto que vai dar acabamento. Não quer aplicar o vidro? Não precisa, ele vai ficar rústico, mas aí eu vou mostrar para vocês com o vidro que aí ele fica mais fiel ao mármore, ele fica com mais brilho, tá? É legal, né? Você vê um produto que o produto é que faz, que dá o efeito. Eu acho o bárbaro quando inventam assim, porque é... É diferente, né? Cada vez mais, né? A vida prática, assim, você fica procurando esse tipo de... É, e outra coisa, depois de que está pronta a peça, você não disse que é uma peça artesanal, né? Não, não. Ele fica muito bonito, inclusive esse mármore, gente, vocês podem aplicar em bancada de alvenaria, sabe a área gourmet, de churrasco? Pode. Podem fazer em cima do próprio cimento. Mas ali mesmo, no cimento, para ficar rusticão, assim? Pode fazer. Você passa um pouco de massa corrida, amacia, né? Como os pintores dizem, amacia o fundo, aplica um selante, vem com o mármore e faz a técnica e fica bem bonito. Esse mesmo produto. Olha que legal. Fica bem bonito na cinta também. Você vai fazer numa caixinha também? Também numa caixinha, onde vocês quiserem, tá? Qualquer superfície rígida que não seja, por exemplo, no tecido não é possível porque depois eu pôr o vidro e aí não tem como fazer, né? Mas qualquer superfície rígida que vocês queiram aplicar o produto é possível. Helena Mestriner falou pode fazer em pedra de cimento? Olha lá. Pode, pode. Eu já vi numa pia de cozinha o preto, ficou maravilhoso. Você não disse que não é o mármore de verdade. Tá vendo? Fica bem bonito. Dani, são seus olhos. Beijo, querida. Dani e Ariela sempre com a gente aqui. Ah, beijo. Ó, agora eu vou apresentar pra vocês os nossos lindos carimbos de Natal. Eu vou mostrar os que eu usei aqui na peça e aí no final a gente mostra todos os lançamentos. A Lili vai me ajudar a mostrar, tá? Tão lindos, gente. Ó, na peça, naquela mesinha grande, na frente dele eu usei esse carimbo aqui que é o Anjo de Natal. Tá. E olha que legal. Usei ele inteiro e cortei anjinhos e coloquei em volta da bandeja também. Vou até mostrar aqui pra vocês. Mas é assim também, né? Só um pedaço. Pode cortar. Eu sempre gosto de cortar partes do carimbo pra mostrar a versatilidade dele. Sim. Esse aqui é o maior. O maior. E aí aqui, olha, ao longo da peça eu fui colando anjinhos. Ó, ele sozinho aí. Tá vendo, ó? Ah, então tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Todos esses que tem desenho no fundo, né? Tem a possibilidade da gente cortar e utilizar ele como uma peça também decorativa, né? Depois fora do Natal pode fazer pra batismo, né? Pode, pode. Pode usar em outros. Verdade, batismo é uma coisa que as pessoas procuram muito. E o Anjo, ele é muito versátil, né? Ele não é só pro Natal. Então esses daqui, olha, eu usei esses quatro pra fazer os porta-guardanapos. Tá, depois a gente mostra mais modelos, tá bom? Ó, que legal. E eu vou ensinar a fazer rapidinho também um deles, ó, pra vocês verem que não tem segredo também. Imagina você fazer um conjuntinho assim e dar de presente ou vender, fazer uma bela, sabe? Uma composição bonita e começar a vender. Você vende fácil, hein, pro Natal? Vende mesmo. Né? Então eu vou ensinar rapidinho a fazer um porta-guardanapo e vou ensinar a fazer a decoração em geral, como trabalhar com a resina e tal. Nada que vocês já não saibam, mas assim, é sempre importante. Sempre vem algum detalhe ou outro, alguma coisa ou outra, né? Quem já acompanha o trabalho já sabe como trabalhar com o material. E a gente gosta de ver você fazer, porque a gente fica admirando também. Aprende mais ainda, né? Tiver dúvida, escreve aqui que eu leio pra Lu, tá bom? Muito obrigada a tanta gente que tá assistindo a gente aqui, muito obrigada mesmo, viu? É, muita gente do Rio, que legal. Como que eu acho esses carimbos maravilhosos? Quem não segue a Luciana Camilo, Lu Camilo Craft Make. Isso. No Instagram. No Insta. Tá? Tem no Facebook também. E lá no Insta tem o seu WhatsApp, né? Tem, tem. Lá no Insta tem o meu WhatsApp. Os catálogos, eles são enviados pelo WhatsApp, tá? É só pedir lá. Tem sempre alguém pra atender vocês. Pela WhatsApp da Lu. Inclusive, hoje é o lançamento, né? A gente deixou pra lançar aqui no programa Natal. A gente começou a vender hoje o Natal. Ó. E mostrar, vai ser a primeira vez que a gente mostra aqui. Não fiz live ainda nenhuma, não mostrei pras minhas alunas ainda os de Natal. Eu conheço vocês, vão ficar todas loucas com os modelos, aí é só lá pelo WhatsApp, pelo Instagram que vocês conseguem. Ó. Eu vou esticar a massa mais ou menos nessa espessura aqui, ó. De 3 a 4 milímetros. Tá. Tá? Lembrando que a gente não pode fazer muito fino porque senão ele enverga quando seca. Tá. Então é importante sempre tentar manter. E nem muito grosso. E nem muito grosso também pra ele não ficar grosseiro, né? Tá. Aí eu vou pegar o meu pincel de óleo. Lembra que eu sempre falo tem que ter um pincelzinho pra óleo pra não confundir e passar tinta com ele, né? Ou vice-versa, ele tá com resíduo de tinta e aí sempre acaba saindo um pouquinho e mancha o carimbo, né? Qual que você quer que eu faço, Lili? Qual que você gosta mais? Ai, ai, ai. Ai. Marcelinho, me ajuda. Ai. Ai, eu gosto do ginger. É, eu também. Ai, eu gosto. Então vamos fazer o ginger, ó. A gente passa óleo que é pra untar, né? Sempre óleo de cozinha que você fala, né? Óleo de cozinha. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Quem preferir trabalhar com óleo Johnson ou com vaselina também não tem problema, tá? Vou posicionar ele contra o biscuit. Vou apertar. Fazer a mesma aquela pressãozinha em toda a superfície. O pessoal tá pedindo pra ver a peça acabada com mármore e daqui a pouco vocês veem, tá bom? Vou mostrar já. Deixa eu pôr meu zoinho. Eu descobri aqui que eu preciso de óleo. Vocês acreditam? Ai, que linda. Agora, pra trabalhar com biscuit pra pintar a tia Lu precisa de óleo. Vai, tia Lu. Ó lá. Com a espátula a gente vai cortar. Aí pode ser aquela lá de rocambole. Pode ser a de rocambole que a gente vê a esteca, tá? O diretor tem várias que ele come rocambole. Ó, vai bem delicadinho, ó. É, bem devagarzinho, ó. Se vocês notarem eu tô colocando uma bordinha aqui, ó. Pra ficar gordinha a ponta, tá vendo? E eu tento manter essa bordinha é a minha bordinha imaginária, ó. Ao longo de todo bonequinho. Se for a árvore é a mesma coisa. Se for a reninha é a mesma coisa. A minha filha tá apaixonada pela rena. Ah, então. Tudo ela gosta que eu faço com a rena. É, que esses motivos de Natal são muito fofos, né? A minha filha ela gosta tanto de Natal que quando eu vi que ela... Quando eu falei do Natal você acredita que ela ficou emocionada? Que linda. Ela ama tanto. E minha filha vai fazer 20 anos? Não é mais um bebê. Você vê. Ela fica emocionada. Ela ama o Natal. Que legal. Então ela deve ter adorado. É. Ela quando vê os bonequinhos de Natal assim, os carimbos ela fica toda feliz. Ah, pediram pra colocar de novo o WhatsApp pra encontrar os carimbos marcadores da Lucamilo. Ó, ó lá. Pronto. Tá aqui, viu? Ó, tirei. E aí, ó. Com a espátula. Gente, óculos é vida na vida da pessoa. Eu não enxergava. Eu tô precisando usar também. Logo vocês vão me ver aqui de óculos. A primeira vez que eu vim gravar aqui porque no ateliê eu trabalho bem próxima, sentada, né? A primeira vez que eu vim gravar aqui que você tem que manter mais distância. Sim. Eu falei, gente, eu não tô enxergando esse negócio aqui. Será que é isso mesmo? Né? Ó lá. Você vê, é uma coisa que é fácil da gente fazer, né, Lu? Tendo os modelos lindos assim, a massa de biscuit, você vai lá, pronto, né? É, exatamente. Faz com calma. Vamos lá. Vou arrumar. Ó, ele tá pronto. Agora eu vou mostrar como eu fiz o anel dele, que é muito prático também, ó. Enquanto ele ainda tá fresco, a gente nem precisa pôr cola. Vou fazer uma minhoquinha. Tem muita gente que me manda mensagem e fala assim, Lu, trabalhei com o meu molde e rachou. Rachou porque assim, Lili, ó, quando a gente trabalha com o biscuit, a gente tem que amaciar o biscuit. Ó lá. Trabalhar ele bastante. O calor das mãos vai fazer com que ele fique mais macio. E nunca pegar essa parte aqui, ó, e colocar ela direto no molde. Por quê? Ela já tá com... Ah. Com imperfeição, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai sempre trabalhar uma bolinha e aí a gente faz uma minhoquinha pra poder cobrir o molde e o mínimo possível de emendas, porque as emendas elas fazem rachar também. Tá vendo aqui, ó, tá bem lisinho e uniforme. E ainda essa semana eu tive algumas pessoas que entraram em contato que estavam com dificuldade de trabalhar com biscuit. Então, essa é a dica que eu dou, ó. Tá. Põe lá de uma vez, ó. Vai completando, vai puxando, ó. Vai completando. Deixa o mais uniforme possível, né? Isso, e evita fazer emenda, porque são essas emendas também que fazem o biscuit rachar, tá? Sim. Ó, vendo? É. É muito ruim se cortar com a tesoura, mas aí as nossas queridas aqui, uma já vai respondendo pra outra. Olha aqui a Lua Barbosa, obrigada, querida, respondeu. É, pra Rô, desculpa que eu não sei o nome da quem perguntou. É meio ruim, porque você pode amassar o desenho com o dedo. É. Né? Eu tenho uma aluna que ela sempre escreve nas lives que ela corta com a tesoura. Eu imagino que ela deve deixar secar um pouquinho. Né? Né? Assim, faz uma borda mais grosseira em volta pra não perder muita massa e depois quando tiver mais seco, né? Ó, e na hora a gente já desmolda. Tá. E aí a gente pode pegar algum objeto redondinho, assim, ó. Deixa eu ver aqui, ver se eu consigo mostrar nesse aqui, por exemplo. A gente pode pegar uma tinta, de repente, uma tinta que eu não vou usar melhor, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu acho que não vou usar. Aí estão perguntando, mas aí a Craft Make também tem os moldes de silicone? Também tem os moldes de silicone, ó. Eu vou pegar alguma coisa redondinha e como o biscoito ainda tá mole, a gente não precisa pôr cola, ó. Aí ele já adere, ó. Ele adere, ó. E vou deixar ele secar. Ah. Aí já vira um porta guardanapo, né? Então todos os porta guardanapos que eu fiz de Natal, eu fiz com esse molde, o número 5. Tá? Ele é super versátil, é um molde que eu usei até no sabonete na outra aula que eu dei aqui. Sim. E aí você escolhe o motivo que você quer de Natal e faz o seu porta guardanapo. Olha que graça. Dá pra fazer tantos modelos, né? Fazer uns conjuntinhos. Dá mesmo, ó. E aí a gente deixa secando, tá? Deixa secando assim, em pézinho, porque se você deixar secar assim, vai amassar o biscoito e assim também. Então deixa ele secar assim. A própria embalagem da tinta já é um... Já é suficiente. Ela é certinha. Todas essas embalagens de 100ml de tinta, ela é certinha pra fazer o porta guardanapo, tá? Sim. Olha lá, a Márcia de Carvalho tá falando que as suas unhas estão maravilhosas, viu? Ai, eu tô... Obrigada, tá? É beijão, Márcia. Tânia Furlanes, um beijo. Não, não fiz o meu avatar ainda do Facebook que você me perguntou aqui. Tenho até medo. Não sei como é que vai sair. É, vou fazer. Ah, vai sair lindo. Ela perguntou se eu tenho o avatar. Sim. Ó, agora eu vou usar... Eu usei um carimbo de alto relevo. Vocês viram que o carimbo de alto relevo... Tem muita gente que fala assim, ah, é só o de baixo relevo que serve pra fazer biscuit? Não. Independe se ele é alto ou baixo relevo, qualquer um a gente consegue fazer no biscuit. Tá? As pessoas acham que esse aqui é só pra tinta. Lu, mas fala pra gente qual que é o alto relevo pela cor a gente vê, né? É esse aqui, ó. O que predomina marrom de fundo é sempre o alto relevo. E o outro? E esse aqui é o baixo relevo. Sim, assim que a gente sabe. É assim que a gente sabe. E agora eu vou fazer um desse aqui, ó, que foi o que eu usei na nossa peça. E aí vou ensinar a cortar um anjinho que também é muito fácil e vou ensinar a fazer ele inteiro, né? Porque sempre tem alguém que assiste pela primeira vez que eu nunca vi usar. Sim. Essa base que você usa é sempre assim, uma madeirinha com plástico, né, Lu? É, que veio de Nova York, que começou a... Só que não. Um pedaço de MDF que eu pinto pra ficar bonitinho, ó, e põe um saquinho plástico, tá vendo? Né? Saquinho plástico ele ajuda a trabalhar com a superfície. Então nada muito elaborado, tá? Sim, ela tá usando Gliart, tá? Pra quem perguntou. Isso, a Gliart. Que fofura, adorei. A Mara Ribeiro. Beijo, Mara. A gente ama também, ó. Sempre com óleo de cozinha, né? Isso, passar o nosso olhinho. E aí eu sobreponho na massa. A massa já estiquei naquela mesma espessura, né? Sim. De uns 3, 4 milímetros. Fora que é gostoso fazer, viu? Gosto de trabalho assim que tem... A gente fica vendo vocês fazerem e dá essa impressão. De fazer, né? Que gostoso. Você sabe, Lili, que quando eu comecei no artesan... Ah, eu vou até por... Ó, é legal isso acontecer pra mostrar pra vocês. Tá vendo que aqui embaixo ficou falhado, ó? Sim. O que eu faço? Quem não tem experiência, amasse e faz de novo. Como eu já tenho experiência, eu consigo, ó, eu encaixo ele onde estava. Ah. Mas aí tem que ter certeza, né? Se não, o massa faz de novo, ó. E venho na parte onde ele não marcou e aperto de novo. Ah. Tá? Tá. Dá aquela firmada, ó. Certo. Tá, agora ele pegou tudo. Aí eu venho aqui com a esteca de novo e vou fazer o corte ao redor, tá? Hum, vai saindo direitinho. É, ele vai cortar. Eu não vou cortar até o final porque vocês sabem que tem que cortar, né? Que nem eu fiz naquele outro. Pra gente ganhar tempo e aprender coisas diferentes, ó. A gente vai fazer isso até o final e aí a gente vai ter a tag toda cortadinha. Cortadinha. Tá? No caso de eu querer tirar só o anjo, o que eu vou fazer? Eu vou recortar... Deixa eu tirar aqui pra facilitar, pra mostrar. Eu vou recortar só onde tá o anjo, ó. Venho com a esteca. Hum, só o pedacinho do anjo. Só onde tá o anjinho. E ele sai perfeito, tá? Eu fiz, eu acho que uns 15 anjinhos. Olha lá. Que legal. Já perguntaram aqui como é que eu faço pra saber todos os modelos que vocês têm da Craft Make, né? Dos carimbos marcadores e dos moldes de silicone. Se eu entrar em contato lá pelo WhatsApp, vocês mandam o catálogo? Isso, a gente manda o catálogo. Tá? Olha que bonitinho aqui. Olha lá. Só, eu quero só o anjinho. Eu vou fazer pro batizado. Vou usar. Aí eu vou fazer também pro Natal. Aí é bem versátil, né? É, ó. Lembrando que depois que seco é normal ele retrai, tá? Porque o biscuit é úmido, aí ele vai secando, vai perdendo a umidade, aí ele diminui o tamanho, tá? É normal ele vai ficar assim o tamanhozinho dele. Tá. Então vamos lá. Então a parte de biscuit, eu já mostrei pra vocês como é que faz. Tanto trabalhar com carimbo de alto como baixo relevo, não tem segredo. Usei a massa, terminei de usar, mantém dentro de um saquinho. Ai, isso é importante. Porque a massa em contato com o ar, ela seca muito rápido e estraga, tá? Eu me pergunto isso e a minha ressecou, porque eu só não posso me fazer. É, tem que manter no saquinho. Ainda mais, por exemplo, aqui no estúdio que tem ar-condicionado. Se eu deixar pra guardar no final da aula, até o final da aula ele já secou, já estragou, já foi. Sim. Tá? Então sempre manter ele dentro de um saquinho. Agora a gente vai partir bem rapidinho, eu vou falar das resinas que eu usei na peça e vou mostrar pra vocês como que a gente faz a resina. Tem muita gente que fala assim, olha, a resina e o vidro glitter, que eu vou trabalhar com os dois aqui, vou explicar rapidamente a diferença. O vidro glitter, eu gosto de utilizar em cima do mármore, em cima das superfícies, porque ele é um produto mais nobre, ele é mais viscoso, ele dá um acabamento melhor do que a resina. Quem trabalha com os dois, percebe que a resina que eu uso pros moldes, ela é bem mais líquida. Tá. Tá? Então a gente mistura, põe dentro do molde, deixa secar 18 horas, desmolda e tá pronto. 18 horas? 18 horas no mínimo. Se eu for fazer o mesmo trabalho com o vidro glitter, ele demora 24 horas no mínimo pra secar. Ah, bem mal. Então ele tem alguma diferença assim na composição e no acabamento final o vidro glitter, ele não escorre, ele é um produto de acabamento mais nobre, tá? Então pro molde, a gente usa resina, apesar dos dois serem resina epóxi, eles são diferentes de composição. Então no molde a gente vai usar a resina aquela que eu uso da garrafinha verde e no acabamento final do mármore que a gente vai voltar pra ele no final da aula, aí eu vou usar o vidro glitter, é só pra não gerar essa confusão na cabeça das pessoas, tá? Existe diferença no produto. Sim, o mármore volta, viu? Pra quem perguntou, calma aí. Isso, o mármore vai voltar no final, né? Não vão embora que a gente vai falar dele ainda. Aí aqui, olha, no projeto, eu usei, caiu meu pincel. No projeto, eu usei esse molde aqui, que eu usei ele como pé. Quem acompanha as aulas vê também que eu uso o puxador como pé e eu acho que fica um acabamento bem bonito porque ele dá uma altura, ele enriquece a peça, né? Tanto como pé, como puxador, né? Como puxador. Ou quando você coloca como detalhe, assim, ele fica muito bonito. Também. Ó, usei o molde número 5, que é esse aqui com resina, que foi o molde que eu usei pra fazer as pontes da bandeja. E esse aqui foi o que eu usei na lateral da bandeja. Aí, assim, gente, a bandeja é redonda e isso aqui fica extremamente rígido, ó. É duro. É duro. O que eu faço pra, depois que ele tá seco, pra ele ficar maleável? É, o quê? O quê? É mesmo, eu tô pensando isso agora. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pintar depois um pra mostrar. Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Esse aqui, como ele é mais fininho, ele vai ficar maleável mais rápido que esse aqui. Então, eu vou mostrar nele pra gente não perder tempo. Certo. A gente vem com o secador de cabelo ou o soprador térmico pra quem quiser também. Eu sempre falo que eu não gosto do soprador térmico, eu tenho medo de me queimar. É. Eu venho aqui com o meu seinho, mas ele é bem potente, apesar dele ser pequeno. Não tem muito, né? Eu venho com ele na peça e a gente pinta antes, tá? Eu vou mostrar como é que eu pintei ele. Bem próximo. Bem próximo. O que acontece? O secador de cabelo, quando esse aqui atingir 100 graus de aquecimento, ele vai começar a ficar maleável. Por isso que a gente tem que insistir um pouquinho de tempo com o secador de cima dele, tá? Tá. Por que que ele muda de rígido pra maleável? Ó. Porque o calor, ele faz a resina epóxi amolecer, ó. Ah, por isso que você conseguiu colocar na redonda. Tá vendo? E aí, eu vou pintar ele. Primeiro pinto, obviamente, né? Aí eu aqueço ele e vou colar ele com a cola instantânea na superfície onde eu desejar. Até em superfícies que sejam mais assim, olha, por exemplo, mais fechadinhas, né? Não tão abertas como um suplá, ele fica, tá vendo? Também deu. Porque ele tá bem maleável, ó. Só o secador. Só o secador de cabelo, tá? Esse aqui, como ele é um pouquinho mais gordinho, você vai precisar de um pouco mais de tempo de secador. Mas também dá certo de amolecer ele, tá? Sim. A Mara Ribeiro falou que tá apaixonada pelos de Natal, os carimbos marcadores. Tão lindos. São lindos, né, Mara? A Kelly Zamatini falou que a lua é demais. A gente também acha. Sou fã da lua, ó, ó, ó. Conheço a Lili de tanto tempo que a gente não fala pra não falar a idade. Nem fala a verdade. Se bem que eu já contei a minha idade uma vez, mas não é todo mundo que assistiu, né? Lá minhas lives são menorzinhas, né? Tanta gente quer ver. Ai, ai, ai. Ó, aqui, o que que eu fiz? Eu sempre falo pra vocês, tem gente que pergunta, precisa passar o primer? Precisa quando? A gente pinta com cor de fundo claro. Quando a gente pinta com cor escura, não precisa. Porque, principalmente, cor metálica, ela fixa mais rápido e não aparece tanta imperfeição. Então, aqui, o que que eu fiz? Ó, um passo a passo bem rapidinho didático pra vocês. Apliquei o primer com o pincel aqui, uma de mão, tá? No meu aplique. E depois apliquei uma de mão da cor fosca off-white. Certo. Tá? E aí, agora, eu venho com a cor metálica off-white e aplico uma de mão pra pintar o aplique. Sim. Então, sem segredo, tá, gente? Sempre ensino a pintar com um pincelzinho macio. Ó, vou até mostrar aqui uma pontinha pra não ficar dúvida. Ó. Ah. Ó. Esse arabesco é lindo. É lindo mesmo, gente. A gente vai pintar todo ele. Olha que cor linda esse off-white. O off-white ele é uma cor bem elegante, tá vendo? Tá vendo? O off-white fosco de fundo, ele é diferente do metálico. Apesar das cores serem iguais, o efeito metálico ele dá um brilho diferente, ó. E vou pintar todo o meu aplique desse jeito. Apliquei. Dei uma de mão e ele já tá pronto. Tá? Que é o que eu usei. É elegante mesmo, viu? Linda essa cor. E o arabesco também é, então... É, né? Os dois ficam bem bonitos. São harmônicos. Sim. Então, todos os... Vamos pegar ele aqui de novo pra mostrar. Lili, pede pra ela mostrar o produto da resina. Elani Marques, Martins Marques. Vou mostrar. Elani, só um minutinho, tá? Beijo. Ó, esse aqui bateu, caiu. Ó, então, todas as peças que são dessa cor aqui, ó, que são esses... esse grandão que eu fiz. E os anjinhos pequenininhos, eu pintei da mesma cor. O off-white. O off-white. Lembra que eu mostrei pra vocês como é que a gente faz pra deixar ele molinho que eu mostrei agora, ó? Ah. Essa ponte que eu falei que liga um e o outro é o molde 5 que eu acabei de mostrar que eu derreti ele, né? Sim. E aí, eu pinto ele com a cor tabaco de fundo. Tá. Tá? Tá. Vamos saber, sim, é da Gliart, tá? O que ela tá usando. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá o anjinho, ó. De off-white que já tá pintado. E aqui ele tá pintado com esse tom de tabaco. Aí aqui eu não passei primer, não passei nada. Eu só apliquei uma de mão de tabaco. Ah. Aí eu vim com o pincel... Aí eu vou mostrar que tem muita gente que pesa na mão e não consegue fazer o efeito. Eu vou mostrar como que a gente faz pra fazer esse envelhecimento na peça, ó. Eu sempre falo muito do... Ah, esse aqui é porcelana. É, o envelhecimento dá um toque, assim, charmoso, né? Isso, dá mesmo, ó. Eu venho aqui, ó, com o off-white e venho aqui, ó. Epituar? Epituar esse aqui, tá? Olha lá. E aí eu trabalho de maneira bem leve pra ele envelhecer. Ah. Então é muito sutil, tá, gente? Se pesar muito a mão e ficar muito marcado, pinta de novo de tabaco metálico que é essa cor aqui, ó. É uma cor que eu amo. Eu uso muito essa cor. Quem acompanha as aulas também sabe que eu gosto muito dessa cor. Combina com tudo. Combina com tudo. E aí a gente faz o envelhecimento assim. É como se fosse dar uma sujadinha, como falam, né? Isso, uma sujadinha. De lado. Eu vou explicar como que eu fiz essas resinas bem rapidinho, tá? Tá. Oba! Tá mó sucesso aqui, gente. Muito obrigada. Mas não esqueçam de ir se cadastrar pro sorteio. Imagina ganhar um presente da Craft Make, da Lucaminho. Se você mora aqui no Brasil, pode participar, tá bom? Tem o link aqui no título da live, ó. Clica lá e preenche o cadastro. Pronto. Ó, a resina que eu vou preparar, lembra que eu falei que as resinas elas são diferentes, né? Então eu vou preparar a resina do molde, que é duas partes de resina, que é essa da garrafinha. Ela é mais líquida, ela é bem mais fluida do que o vidro glitter, tá? Então, no manuseio vocês já vão perceber que os produtos são diferentes. São duas partes de resina pra uma de endurecedor. Aí eu vou misturar esses dois. Pra quem perguntou da resina, ó, agora. Duas partes pra uma. Isso. O meu molde, lembra sempre, gente, tem que untar bem o molde, principalmente lá dentro. Olha quanto que o pincel entrou, tá vendo? Ele tá bem cheio de óleo, principalmente esses que tem mais profundidade aqui, ó. E que tem muitos detalhes, né, Nuno? Isso. Se você não untar, você vai perder seu molde porque vai grudar, tá? Bem importante falar isso, ó. Vou misturar resina. Por ela ser mais fluida também, a gente percebe que ela mistura bem mais rápido do que o vidro glitter, né? Então, assim, é um produto mesmo pra fazer aplique. Ele não é um produto muito indicado pra acabamento final, tá? quem perguntou aqui foi a Nazaré. Qual que é o Instagram da Lucamilo, da Craft Make? É lucamilocraftmake, tá bom? Ó, tá aqui na tela pra você. Já me cadastrei ótimo. Boa sorte pra todo mundo. Ó, uma vez que ele tá bem misturadinho, a gente vai encher a forminha. O zóio tá tão bom que ele já sabe fazer até a medida. Ele tá toda feliz com o seu óculos, né? Que bom. Pronto. Você tá enxergando a vida de outra forma. Eu uso o celular mais feliz, o computador mais feliz. Né? Mas, ó, o olhômetro aqui tá bom também, ó. Ó lá. A gente bate certinha. Muito bem. É hábito, né? A gente bate pra eliminar as bolhas de ar, ó. Tá vendo? Ah, vamos ver de pertinho. Câmera maravilhosa. Coisa que só a Marcelinha consegue mostrar, ó. Só ele mesmo. Tá vendo, ó? Essas bolinhas de ar é porque tá entrando resina lá embaixo na cavidade e tá subindo o ar do molde. Então, ó, bater devagarzinho, não sempre manter a vista longe, né? Pra não espirrar no olho. Tomar cuidado aí numa museia das coisas, né? Pra não causar nenhum acidente. Sim. E aí, depois de seco, a gente vai desmoldar e aí a gente vai ter esse aqui, ó. Tem outros modelos também, ó. Tem esse modelinho, tem esse outro modelo. Importante, eu vou até mostrar. Na hora de desmoldar, nunca faz assim, ó. Aperta pelo fundo. E larga, né? Na verdade, quando você aperta ele pelo fundo, você vai ferindo ele aqui por dentro e ele vai furar. Tá. Como é que eu devo fazer? Eu devo abrir primeiro. Vamos. Abrir e soltar. E aí, eu venho aqui, ó, com a pontinha do dedo e puxo ele, ó. Pela lateralzinha? Pela lateralzinha. Ai, eu já ia fazer aquilo que você falou que não é pra fazer. É, por quê? Porque se eu ficar mexendo aqui em volta, eu vou estragar e se eu ficar apertando ele por aqui também, ele vai furar, porque isso aqui é muito rígido e com o tempo de ficar passando ele aqui, ele vai fazer um furo. Sim. Tá? De ficar apertando, apertando, ele vai furar. Então, são dicas aí pra manter mais tempo o nosso molde. Artesanato e muito mais, ó. Tenho várias peças da Lua. Acabei de fazer uma peça que usei um carimbo dela. Que legal! Gente, quem fizer as peças aí usando o Craft Make da Lucamilo, marca a Lucamilo, né, Lu? Isso, marca. Pode colocar a hashtag Craft Make? Pode. Porque ela adora ver. Eu adoro ver. Nossa, eu recebo tanta foto por WhatsApp também, as meninas mandam cada coisa linda. Aí fica aí que a gente vai mostrar os sabonetes. É. Hum, fica aí. A gente vai mostrar. Agora, ó, eu vou terminar de secar. Uma árvore tá quase seca, eu vou terminar de secar pra gente aplicar o vidro nele, tá? Muito bonito, Nanu. Lindo. Ele é um produto que, você cabendo usar, ele dá um aspecto muito elegante pra peça, assim. Ele transforma uma peça baratinha, vai, o suflá desse, que aqui, ele custa R$2,50. Ele transforma, né? E às vezes, você nem sabe muitas técnicas, elas não têm tanta habilidade, você só faz esse efeito, não é? Ele, com pouco, você faz um efeito que parece que você teve o maior trabalhão pra fazer, né? É mesmo, quem vê vai falar, nossa, é o produto, né? Exatamente, ó. Eu, como aplico ele bem assentadinho, assim, ele não fica quase gruminhos pra cima, mas se eu, eventualmente, passar o dedo e sentir que tem algum gruminho aqui, ó, como tem um aqui, outro aqui, o que eu faço? Eu venho com a lixa e dou uma quebradinha. É necessário fazer isso? Sim, porque senão depois ficam uns picos pra cima e a resina não consegue cobrir. Mas é uma lixinha fina? Uma lixinha fina, ó. Isso aqui é lixa 400, tá? Tá. Ó, aplico uma lixa fina, vou lixar aqui, tirar o pó, tira bem o pó, tá? Pra não ficar com pó, porque o vidro glitter, ele precisa que a superfície esteja bem limpa e seca. Tá. É, esse produto aqui que a gente vai aplicar agora, ele é, ó, bicomponente como o outro, só que ele já vem certinho aqui pra você trabalhar. Uma vez que a gente mistura os dois componentes, a gente tem que usar todo de uma vez. Vira assim pro Marcelinho, direitinho pra lazer, é o vidro glitter. Ó, o vidro glitter, tá? Da Gliarte, a glitter, falei no início, mudou o nome, né? A glitter agora é Gliarte. Isso. E como eu não vou usar todo ele, o que eu vou fazer, se bem que eu acho que eu vou misturar todo o que se sobrar e eu ponho numa forminha. Eu vou colocar todo o conteúdo aqui do endurecedor aqui dentro. Ah, posso colocar? Tá. Pode colocar. E vou mexer, ele já vem assim, parece que ele vem pouco, mas na verdade ele vem a quantidade certa pra você adicionar um no outro e tem um espaço aqui pra trabalhar, Não é que tá faltando não. Tem que usar tudo? Tem que usar tudo? Tem que usar tudo. Uma vez que mistura os dois componentes, tem que usar tudo, tá? Boa, diretor. Diretor é demais. Preste atenção no seu detalhe. Isso, é isso aí. Isso aí. Por isso que assim, não vai usar tudo, prepara num copinho descartável, tá? O copinho descartável, ele não derrete. Tem muita gente que tem receio de usar o copo descartável com medo de derreter o produto. Tá. E ele não derrete, tá? Ah, não. Ele não é um produto corrosivo. É bom você falar porque às vezes a pessoa que pega a embalagem acha que tá faltando produto. Não é, já é? É, já é próprio. A embalagem, ela foi pensada pra oferecer pro consumidor um recipiente pra ele misturar, ter um espaço legal aqui dentro e não ficar derramando pra fora, tá? É, certinho. Nayara Albieri, ôi, Lili, cheguei atrasado. Onde encontro esses produtos, as forminhas? São os moldes, os carimbos marcadores da Craft Make. Entra lá no Instagram da Lucamilo, Craft Make. A gente vai colocar daqui a pouco, toda hora a gente tá colocando o WhatsApp também pra você entrar em contato direto. Eles mandam, você vai ser muito bem atendida, elas mandam o catálogo com todos os produtos, tá bom? Tá todo mundo aqui apaixonado. Ai, que bom. Que bom, gente. Ó, aí a gente vai levar um pouquinho só mais de tempo pra misturar, porque como eu falei, o vidro glitter ele é um pouquinho mais fluido, tá? Ele é mais grossinho, ó. É um produto bom pra acabamento e ele é super inteligente. Você vai aplicar ele e ele não vai escorrer. Tá. Tá? É claro que você tem que aplicar a quantidade certa, né? Se você pôr demais também, ele pode ser que escorra pela quantidade acima do normal, mas se você aplicar a quantidade pra cobrir e formar uma lâmina de vidro em cima, ele não escorre. E a espátula vai ajudando, né? E a espátula... Lembra que eu falei no começo que a espátula, ela ajuda pra passar o mármore, a inclinação dela, ó, ela é boa pra... E essa é a de plástico da Condor, né? Essa é a de plástico da Condor. Facinha de você achar, ela é baratinha, vai te ajudar muito, né? Tem que ficar perfeito, né? Com certeza, ó. Esse aqui é o incolor. Nas peças, eu usei o perolado, tá? O perolado, ele vem com brilhinho, com glitter. Eu vou até mostrar uma peça. Né? Olha que bonito. Viu? Vocês viram como é que fica diferente? Eu vou colocar contra a luz pra vocês verem a... Dá pra ver, ó, viu? Ó, ó, quando ela mexe, ó. Direitinho. Vou pôr pra secar aqui, tá, gente? Dá um brilho maravilhoso, né, Mara? Dá mesmo. E vou aproveitar esse vidro que eu tenho aqui. Vou só pra não perder ele, porque seca bem rapidinho, tá, gente? Eu vou preencher já aqui, ó. O vidro glitter também dá pra usar no molde de silicone. É como eu falei pra vocês, como ele é um produto mais nobre, eu gosto mais de utilizar ele pra dar acabamento final na peça, tá? Mas nada impede de... Sobrou, não sei o que eu vou fazer com ele, preencha aí as forminhas pra não perder o produto. Esses arabescos, né? tão bonitos, aí você aproveita. É, eu já aproveito e faço um desse aqui também. É isso, Lili. Eu acho que eu falei tudo. Vamos mostrar pra essa de novo? Aí a gente vai mostrar... Os lançamentos do Natal. Opa! E no sabonete também. Ixi, a gente vai mostrar tudo. É, essa... Acho que foi essa semana, né? No começo da semana foi postado o sabonete. Gente, o sabonete fez tanto sucesso. Eu fiz live de sabonete, postou o sabonete. Como o pessoal gostou do sabonete, é uma opção barata de presentear, né? Sim. E pra quem quer ter uma renda extra também, é vendável, né? Porque é baratinho. Pra quem não assistiu, tá aqui na nossa página, nesses vídeos rápidos que vocês assistem e amam. Tá aqui. Logo, vai baixando aqui na nossa página. Tem lá o vídeo rápido do sabonete. Mas vamos mostrar já? Vamos, vamos. O que é o primeiro. Não, vamos mostrar o sabonete e depois a gente mostra o Natal. Já estamos falando do sabonete. Você consegue mostrar aqui? Não, não. Vamos por aqui? Tem que pegar? Melhor. Pode pegar? Pode, pode. Olha lá. Ai, um modelo mais legal que o outro, gente. No passo a passo, eu fiz esse aqui, né? Sim. Tudo com carimbo marcador, né, Lu? Tudo com carimbo marcador. Olha que legal. E olha as cores, né, que você usou também. E, ó, dá pra você dar essa do meu bebê, a gente vira assim pra o azulzinho, ó. É o meu bebê, né? É, ó, que lindo. Olha que legal. Olha que lembrancinha bonitinha. Você coloca num saquinho de organza, um saquinho elegante. ou até dentro de uma caixinha, né? Não precisa colocar a toalha junto. Pronto, já lembrancinha. Você faz uma lembrancinha muito barata, super original e que a pessoa vai usar, né? Que normalmente lembrancinha é aquela coisa que a gente deixa largada na gaveta, né? Olha os vintage. Vintage roses. É. E tem também o meu... Ai, levanta o meu batismo. O meu batismo, ele tá super elegante. Olha que bonito. Ah, eu achei demais esse. Tanta gente procura aí, né? O que eu vou fazer pro batizado? Imagina também colocar anjinho, alguma coisa assim. Também. Isso tudo no sabonete. Ou imagina colocar num saquinho de organza e pendurar uma tagzinha de anjinho. Fica bonito, né? É. Vou compartilhar o do sabonete. Maravilhoso, Linete Oliveira. Ah, quanto tempo leva pra secar o vidro líquido? A Eveline Martim perguntou. Ó, o vidro glitter, ele é assim. Ele leva pelo menos 24 horas pra curar totalmente, tá? Ele é diferente da outra resina que eu expliquei pra vocês. Até o tempo de cura dele é diferente. Ele leva 24 horas pra gente poder colocar as mãos. Depois de 12, 18 horas, a gente consegue transportar de um lugar pro outro sem ele escorrer. Mas até 12, 18 horas, eu recomendo deixar em repouso no lugar onde vocês aplicaram pra ele não escorrer, tá? Tá. É importante manter ele em lugar seco, longe de poeira, porque qualquer coisinha que cair em cima vai ficar marcado. Sim. Tá? Bom, vamos mostrar as modelos de natal? Vamos mostrar agora os modelos. Ai, 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 ai. Ai, meus bebês. Vocês vão ficar tudo loucos e loucas aí, viu? Por aqui, ó. Ele e o Marcelinho mostram. Vira assim pro Marcelinho, ó. Assim? O desenho pro Marcelinho. Isso. Ai, que lindo. Esse aqui é um M. Ai, que legal. Lindo. Esse aqui tá... Bom, todos estão lindos, né? Eu já te falei que eu que desenho, né? Ah, você mesmo. É verdade. Gente, já vou imaginando onde que vocês podem colocar, né? O que que vocês podem fazer com esses carimbos. Olha que lindo esse. Porque ele vem pra facilitar a vida da gente, dá, né? A gente tem que já imaginar, olha, no porta-guardanapo. Não é? Olha esse. Esse eu achei tão bonitinho. Esse aqui dá pra fazer uma guirlandinha, ó. Tem dos Merry Christmas, ó. Merry Christmas. Happy New Year, ó. De pesando. Esse aqui é uma graça. Esse aqui eu usei pra fazer o porta-guardanapo, ó. Vou colocar aqui. Ai, olha. Cadê da Reninha? Ah, e é essa? Olha essa Reninha. Ah, não. Essa que a Giovana gosta? É, a minha filha ama a Reninha. A minha filha, ela ama... Sabe aqueles suéteres natalinos? Que a gente vê em filme? Ela tá doida pra um suéter daquele. Eu falei, onde você vai usar isso no Natal? Eu não sei, né? Olha essa aqui. Olha esse aqui, ó. Gente, é tudo craft make. Olha, quem tá doido, é só entrar em contato. O diretor vai colocar aqui o WhatsApp da Lu, que ele vai direto lá pra craft make pra vocês verem, tá? Olha esse aqui do sino. Ai, esse aqui também é Merry Christmas. Esse aqui também é Merry Christmas. É que aqui na tela ele aparece invertido, né? Obviamente, o carimbo ele é invertido pra ele carimbar certinho. Esse aqui é uma graça, ó. Ó. É uma árvore de Natal estilizada. Bem bonito esse. Só esse aqui é só pra dar um detalhe, ó. Ó, ó. É, esse aqui, olha, pra quem quer fazer uma tagzinha ou de repente faz um vidro, um pote, né? Que quer decorar. Olha esse também que bonito. Para tudo! Não tô dando conta de tanta maravilha. Amo! Que bom, Linete Oliveira. É muito lindo. Tá acabando, gente, ó. Esse aqui da bola. Ele, esse aqui é bem bonito. Como ele tem bastante detalhe aqui, esse e o do sino também, que é bem parecido com esse. Tem a reninha assim, ó. Minha filha amou a reninha. O Merry Christmas e esse aqui, ó. Ah, é, ó. Então, são vários, vários modelos. Pra tem pra todos os gostos. Eu posso fazer, inclusive, no sabonete e dar de presente vários sabonetes, né? Pode. Imagina decorar, decorar o banheiro pra receber visita também ou pra presentear, né? Mas vamos mostrar de novo o porta-guardanapos? Vamos. Olha que lindo esse aqui. Olha, gente, que legal. Vamos fazer pra gente vender agora pro Natal, ó. Uma boa pedida. Pode fazer, já colocar o guardanapo ou só fazer os os porta-guardanapos também, ó. Vamos arrumar aqui, ó. Olha que lindo. Tira a mão da frente e ajuda, né, Marcelinho? Tira a mão da frente, boa. Tão arrumando. Olha lá a Reninha, a Reninha. Olha a Reninha da Gi, ó. O Ginger é da Lili e do Marcelinho. Né? A Reninha é da Gi. Da Gi. Qual que é do diretor? O diretor é... A Arfe. Ah, pronto. Ah, pronto. Pra desembarcar. Pra desembarcar, né? Ah, que legal. O pessoal tá... Olha, esses carimbos são demais. A Solange Antunes. Gente, são vários modelos. Esses são de Natal, mas a Craft Make tem... Nossa, né? Uma variedade pra cozinha, né? Pra beber. Pra cozinha, pra beber. Pra tudo. Praticamente pra tudo. A gente tem os rótulos de mantimento, de tempero, condimento. E tem... Aquela, sabe? Os talheres, que aí você coloca e faz a tagzinha. Gente, talher é campeão de venda. Talher. E eu fiz umas fotos uma vez pendurando uns talheres, depois daquilo eu nunca mais consegui manter meu estoque de talher. Vende muito. Paula Gouveia, um beijo, querida. Obrigada pelo elogio, viu? Isso é um amor. Ela escreveu aqui. Ai, meu décimo terceiro. Olha! Ai, gente, vocês estão adorando, né? E esses lindos guardanapos, onde encontro? A Josni Radui. São lindos mesmo. Eu compro tecido lá na 25 de março. Procura lojas que tenham preço mais em conta pra vocês poderem vender. Eu, gente, não costuro. Então eu dou umas dobradinhas aqui pra dentro pra ninguém ver que não tem costura, tá? Porque ficou elegante mesmo. Ficou. O tema xadrez, se vocês não quiserem errar na hora de montar a composição do Natal, evite florais, listras. Listras até fica bonito. Mas assim, o xadrez, independente da cor que você trabalhar, ele é super coringa pro Natal. Então é uma dica aí de padrão de tecido pra fazer coisa pro Natal que fica bem bonito. Olha quem tá aqui, uma artesã que eu amo. posso admirá-la demais em todo o meu respeito. Que saudades. Valéria Malimpeza, um beijo, querida. Ela escreveu que super aula, que bom que você gostou. Um beijo, obrigada. Ó, não esqueçam, quem fizer qualquer peça usando os carimbos marcadores da Craft Make, hashtag Craft Make, tá bom? A Lu vai ver tudo. Lu! Cadê? Vamos mostrar a caixinha também que vocês estão pedindo? Vamos, ó lá. Essa caixinha também fez sucesso, hein, gente? O que eu recebi, e aquele ali também, muito alunaminha da nossa outra live, mandou foto da peça. Vou te mostrar depois no final da aula. As meninas são danadas, viu, gente? E esse aqui que foi sucesso de rosas, gente? Faz. E aí, olha, pra fazer a composição, a gente fez a toalhinha aqui, ó. Eu ensinei também no videozinho do sabonete, que tá aqui na página do Arte que Faz. Isso. Oi? Pode carimbar no tecido? Ó aqui, ó, no tecido. Pode, Zoradi, ó lá. Tem que usar tinta pra tecido, mas, ó, você também usa no tecido. É, ó, tá vendo? Tá bom, Zoradi? E aí, olha que bonito, a proposta do vídeo que a gente como com essa semana aí no ar, olha, foi esse aqui, ó, com um sabonetinho, ó. Olha que, gente, que presente. Essa caixinha custa 3 reais. É? No lugar mais caro aí ele vai custar 5. Uhum. Tem lugar que vende 4 por 10. Sim. Muito baratinha, né? Aí você coloca uma toalhinha que é baratinha também, um sabonete, aí você decora, põe seus pezinhos, né? A gente vende também o moldezinho de pé que é bem bonitinho. Tem molde de silicone de pé que faz sucesso também. Tem, faz sucesso. E aí, ó, você ajeita bonitinho lá dentro da caixinha. Olha que presentão, né, gente? Não, e pra você que gosta é muito gostoso você mesmo fazer, presentear. Eu falei, eu que fiz com carinho. Imagina um conjuntinho desse. E vender também, né, Lili? Assim, é uma coisa super vendável. Você consegue produzir bastante porque é muito fácil de fazer, né? Sim. Muito fácil de produzir. E é uma lembrancinha baratinha pra quem quer vender, fazer uma renda extra. Você agrada o teu cliente. Agrada. E por causa do preço baixo, né? O preço em conta. E agrada o bolso também, né? Porque é bom ganhar o dinheirinho, né? Olha pra Zoraide ver mais no tecido também, ó. Ó lá. Ó a Zoraide. Faz a caixinha. Essa caixa aqui também, o que eu recebi de foto de alunas que fizeram. Aí assim, não acha exatamente a caixa? Aí umas são mais altas, outras mais baixas, umas mais compridas. Cada coisa linda que eu recebi. Até gente que usou a forma da empadinha. Lembra? Ah, eu contei pra gente ver. Lembra que a gente perguntou pra vocês o que seria isso? Ó, a gente fez até enquete aqui no dia da live. Demorou, mas acertaram. Acertaram. A forma de empadinha, ó. Bem baratinho com isso aqui na lojinha do I-99, ó. A minha mãe adora a empadinha do Rancho da Empada. A gente tá guardando tudo. Guarda. Guarda porque ela vai fazer sememichovol. É o que eu preciso fazer pro Marcelinho. É, vou fazer, sim. Mas eu quero que a empada, tá? Ah, é? Ixi, eu fiquei de trazer a empada e não trouxe. A gente mostrou tudo, Lu? Acho que sim. Imagina fazer esse kit pro Natal também, com os carimbos de Natal. Nossa. Ia ficar linda, né? Muita coisa. Então vamos repetir, gente. Vocês encontram tudo isso. Na Lu, todos esses produtos, tudo que a Lu demonstrou aqui, os carimbos marcadores, os moldes de silicone, na Lu Camilo Craft Make. No Instagram. Lá tem o WhatsApp, né? Vocês podem mandar um direct também. Isso. Ó, o Instagram tá aqui. E tem o WhatsApp também que o diretor vai colocar. Você já entra em contato direto. Vai ser muito bem atendido, que a equipe lá, nossa, é muito carinhosa. Aí vocês pedem o catálogo, que são tantos modelos, né? Não só pro Natal, mas aí uma variedade enorme. Assim você vê lá o que você quer comprar ou não, né? O que é melhor pra você. E pronto, né? Já facilita. Ó, em janeiro, a gente vai fazer uma nova linha. Aqui já tá pronta, na verdade. E aí eu vou vir lançar aqui e não tem problema. Oba! Passando o Natal, a gente já vai entrar com uma linha nova também que tá linda. Nossa, tá linda. Depois, no final, eu vou te contar. Porque esse segredo eu não posso falar ainda, mas pra ele eu vou contar escondidinho. Que tá lindo também. Aí eu venho daqui a dois meses e eu volto pra gente. Tá. Bom, a gente vai ficar... A gente vai se vendo mês que vem, mas daqui a dois meses eu volto com mais um também. Por enquanto, a gente vai aqui, né? Curtindo o Natal. Curtindo o Natal. Isso mesmo. Virgínia Maria, um beijo pra você. Lu Fernandes, eu vi a Angela Catarina da Itália tá aqui, beijo. Andréa Barbosa da Alemanha tá aqui também. Ixi, quem quiser. Olha, você é internacional, hein? Ixi, tem a gente ir no Uruguai, Peru, eu vi aqui Colômbia. Quem quiser fora do Brasil, Lu, como é que você vai fazer? Então, nesse período de pandemia, a gente não consegue mandar porque o único sistema que ainda tá funcionando pra envio de coisas assim é o correio. Mas tem muitos países que não tão enviando, né? Alguns países da Europa, muito poucos. Estados Unidos, acho que não tá indo ainda. América do Sul, nenhum país da América do Sul a gente tá conseguindo mandar. Então, tem que esperar passar essa pandemia que se Deus quiser, logo passa. Vai, vai passar. Esperar um pouquinho, logo, logo, vocês conseguem comprar. Olha, mas parabéns. É um sucesso mesmo, a Craft Make. Esses carimbos marcadores, ó, você pode fazer maravilhas mesmo. Sabe o que a Angela falou aqui? Que ela faz colares iguais, eu olhei aqui, colares iguais ao seu. aí é tão difícil de achar esse colar é tão velho. Tá lindo. Rodrigo, você que fica reparando os meus colares, olha o que que colar lindo também, né? Ele gosta de pomar. Ele fala dos meus colares, aqui o colar da Lua hoje tá maravilhoso. Rodrigo e Rodrigo? Rodrigo que é, acha bonitos meus colares, né? Rodrigo? Muito obrigado aí. Beijos de Curitiba, Luciane Cândido, Bruxado P. Ixi. Ó, só preciso usar óculos. Tá vendo? Foi meu óculos ali. Ai, ai. Beijinho pra vocês. Muito obrigada mesmo. Vamos fazer o sorteio, Lu? Vamos. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar. Ai, ai, ai. Sorteador. Quem que vai ganhar? Quem vai ganhar? Ai, ai, ai. Todo mundo quer um presente da Craft Make e da Luca. Ai, ai, ai. Com todo carinho. 117, né? Vamos ver se eu conheço. Eu dou outra aula, eu pôr meus olhos pra enxergar. 117 é? Eliene? Eliene Dantas. Oliveira Anísio. Olha aí, enxerguei até o sobrenome. Eu tive que fazer assim, ó. Eliene Dantas. Eliene, parabéns. Olha lá. Vai receber um presente da Lu, né? Parabéns, viu? Quando você receber aí, usa com bastante saúde. Marca Craft Make, me manda foto, pode me adicionar no WhatsApp, vamos ser amigas. Isso mesmo. Eliene, ó, mas não esquece, escreve agora aqui, inbox aqui na nossa página, seu endereço completo, tá? Coloca o CPF, telefone, e-mail, tudo pra gente passar pra Craft Make, pra Luca Milo, e você conseguir, eles conseguirem aí mandar o presente pra você, tá bom? Não esquece, escreve aqui mesmo, inbox, tá bom? Nossa, obrigada a todo mundo que participou. Sempre que a gente tiver essa parcerona aqui, vai ter sorteio, ela vai trazer então novidades, a gente vai ficando sempre de olho, né? E é bom ficar de olho também no Instagram, no Facebook dela, porque tem as lives também. E isso, a gente tem live semanal, as lives são pela página no Face, tá? Esse aqui, o diretor é ligeiro, no gatilho. Toda quarta-feira a gente tem live lá na página, quem quiser acompanhar, vai ser muito bem-vindo, as lives lá são bem gostosas também, a gente tem a diretora Gi lá, meu bebê do Tribunal Pampers, que faz sucesso também, é tipo o Marcelinho aqui, faz sucesso lá. E aí a live é super gostosa, quem não conhece, quem ainda não participou, convida a participar, assiste com a gente também, que é bem legal. E vamos ficando de olho nela, porque ó, vem novidades, a gente tem que ficar, né, de olho, não tá nada. Obrigada, viu, Lu? Imagina, eu que agradeço, Lili. Muito obrigada. Eu agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, o carinho, eu sempre sou muito bem recebida, amo vocês, vocês sabem disso, né, coisa precisa muito tempo. E eu desejo a sua sucesso pra vocês, né? Você também. Bom, o Craft Make já é sucesso. Gente, muito obrigada, todo mundo ficou com a gente, e ó, um final de semana, ó, cheio de arte, de alegria, principalmente de saúde, né, que vocês se inspirem a fazer aí um pouco da arte que vocês aprenderam durante a semana, aqui, tá bom? Mas voltem na segunda-feira, segunda-feira eu quero todo mundo aqui, eu tô aqui com a Cláudia Pupo, tá bom? Às vezes quando eu entro nas lives você não me reconhece, é que eu entro com meu perfil, aí eu fico, Lili, 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 aí é um monte de enxurrada de gente escrevendo, eu falo, nossa! Não, é bom você falar, porque às vezes vocês ficam chateados comigo que eu não leio, é porque assim, se eu olho um pouquinho aqui pro lado e volto, às vezes nem volto, é muito comentário, né? Então eu perco vários comentários, às vezes vocês estão aqui e eu não mando beijo, mas imagina se eu mandar beijo pra todo mundo, vocês me matam! Não dá, gente, não dá! Porque a professora nem vai conseguir falar aqui, então ó, muito obrigada a todos que participam, mesmo aqui não mandando beijo, a gente sente daqui o carinho de vocês, É isso aí, depois a gente lê todos os comentários, a gente não comenta, né? Mas eu leio todos os comentários depois, então ó, eu agradeço o carinho de vocês, tá? Isso também, a gente sabe quem participou, tudo direitinho, muito obrigada, viu? Final de semana maravilhoso, a gente se encontra de novo segunda-feira às 16 horas, vou esperar vocês, tá? Ó, beijão, tchau, 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 tchau! Tchau, Tchau,